Música Quase 300 bombeiros de Goiás se revezam nos mais de 30 dias da temporada de férias no Araguaia. A turma foi dividida em duas equipes, que ficam 24 horas de olho em tudo que acontece no Rio. Estamos em nove postos, desenvolvendo trabalhos sociais, como o projeto educacional Bombeiro Mirim, os Anjos do Araguaia. Realizamos também trabalho de orientação, de solicitação de colheção à vida e também o trabalho de salvamento quando for necessário, além do resgate também em caso de afogamento. Mas para dar conta de tantos dias de trabalho pesado, é preciso levantar cedo todos os dias para treinar. E o primeiro exercício do dia começa às 6 da manhã, com uma corrida na areia da Praia do Cavalo. Cidade pura! Você é mal de sorradia, sou na beira! Você é mal de sorradia, sou na beira! E se engana quem acha que o treino pesado na areia é coisa só de homem. No meio dos marmanjos, tem também uma mulher. Para mim é um privilégio estar aqui ao lado dos colegas, né, ao comando aí do coronel, para a gente poder fazer a segurança dos banhistas. E de fato, aqui todos são muito bem preparados para qualquer situação. Para provar isso, fui desafiado a me passar por uma vítima de afogamento. Mas antes, recebi todas as orientações dos bombeiros para que tudo acabe bem. Olha, o Fred não está sabendo, mas a gente já está gravando ele aqui e ele está nervoso pra caramba. Olha lá a cara de tenso dele, ó. O Fred vai simular que é uma vítima e nós iremos realizar o seu salvamento. Mas ele está bem nervoso. Olha a cara de preocupado. Agora é pra valer. Um dos bombeiros me leva até o meio do rio e me deixa lá. Como se de fato estivessem em uma situação real. Nesse momento, a nossa equipe de guarda-vidas acabou de localizar uma vítima descendo o Rio Araguaia em situação de pânico. Nossa equipe de motonáutica já realizou o deslocamento para realizar a intervenção na vítima. A vítima, notavelmente, está em pânico, pedindo socorro. Acionamos também o nosso drone que está conduzindo o Rescue Tube para que a vítima possa agarrá-lo e realizar a sua flutuação. Agora vamos para o resgate em uma outra situação. Dessa vez, teremos o apoio de um drone. Beleza, a vítima foi resgatada em segurança. Vamos conversar com a vítima aqui. E aí, vítima? Qual foi a sensação de ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros aqui na Operação Férias Turista Seguro? Gente, nas duas situações, a gente sente realmente a diferença, porque o socorro muito rápido. Nesse último socorro agora, no caso do drone, foi muito mais rápido. E quando eu vi o drone, a sensação de desespero, ela diminui um pouco. Você sabe que o socorro está chegando. Parabéns aos bombeiros, água realmente muito pesada. Tem que respeitar o trabalho dos caras, tem que respeitar. E acima de tudo, tem que respeitar o Araguaia. Não brincar com a água, porque não é brincadeira não. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, galera, valeu. Obrigado, Recoa. E como fui bem no meu desempenho no rio, os bombeiros me convidaram para um outro desafio. Agora, vamos voltar para a base nadando. Isso mesmo que você ouviu, atravessar o rio Araguaia no braço. E claro, que eu aceitei. A travessia não foi fácil, mas com a presença dos bombeiros sempre perto de mim, me senti mais seguro e confiante. Chegar ao outro lado do rio a nado, me fez pensar o quanto precisamos respeitar ainda mais esse gigante chamado Araguaia. Araguaia.